Oi, 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 oi. Olá, Mastamúsica Brasileira. Hoje a gente vai trazer aquele respondendo comentários aqui, que já vai ficar tradicional aqui no canal. Então, se você não teve o seu comentário respondido, a sua pergunta respondida, deixe aqui mais uma vez que a gente consegue, no próximo vídeo, responder para vocês. Então deixe nos comentários perguntas para o próximo vídeo. E não fiquem tristes se eu não responder dessa vez, porque o vídeo vai ter um tamanho em si. E depois vocês, por favor, deixem nos comentários aqui, recheiem os comentários de perguntas para que o próximo vídeo tenha bastante coisa a mais. Mas tudo isso, já sabe, né? Depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês, para deixar aquele like ajuda a gente para caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro do canal, que também é muito importante. Mas, principalmente, deixe comentários. E no caso desse vídeo, deixe comentários com perguntas, comentários para o próximo respondendo comentários. Tá bom? A gente quer manter esse quadro aqui. É muito legal. Ajuda a gente também a produzir mais conteúdo para vocês, porque é um tipo de conteúdo e como eu tenho que responder vocês, não preciso fazer um roteiro prévio, uma coisa super elaborada. Só preciso realmente responder de coração aberto que vocês mandarem. Tá bom? A primeira pergunta é do Gil Vega, né? O Gil Vega, ele manda aqui, ó. Parabéns pelo trabalho interessantíssimo. Muito obrigado. Uma pergunta meio ampla, que fica como sugestão para vídeos futuros. Quais as inter-relações da música brasileira com os ritmos e músicos latinos? A gente pensa sempre nas influências dos Estados Unidos e Europa e muito pouco nas conexões regionais. Houve muitas grandes parcerias e conexões com a América Latina, com Milton Nascimento e Mercedes Sousa, ou mais recentemente Marisa Monte e Jorge Drexler. Mas poderia nos ensinar um pouco mais sobre como essa influência afetou alguns dos nossos ritmos e estilos? Nossa, Gil Vega! Realmente não dá para responder aqui, né? Num vídeo de perguntas e respostas. Sim, isso dá um vídeo mega elaborado, porque as influências regionais, elas são muito grandes. Evidentemente que os nossos vizinhos nos influenciaram bastante. Principalmente, se você for pensar, a música sertaneja, né? A música, o início da música sertaneja, como ela foi ali na região do Paraguai. Ela foi muito influenciada ali. Se você for pegar as músicas como... Tem muita coisa ali, as influências latinas, né? No período... E como todos esses países, assim como a gente passou por períodos de ditaduras, né? Muitos desses países passaram por períodos de ditaduras. Inclusive o Chile e a Argentina, tendo ditaduras até bem mais terríveis. A gente pode fazer muitas relações, né? Até nos anos 80 já, né? Se você falou aqui da Mercedes Sousa, aqui com o Milton Nascimento. Teve também o Chico, que também fez muita coisa. A música em Holanda, né? A gente pode trazer aqui para os anos 80 os Paralamas de Sucesso também. Fizeram muita mistura latina já no rock. Olha só que doideira. E são muito famosos por lá, né? O Fito Paz fez muito essa ponte, né? Então assim, tem muita coisa que a gente pode trazer aqui. Mas realmente aí sim, precisa ser um vídeo elaborado, roteiro bonitinho. Porque tem muita influência, muita coisa aconteceu entre os latino-americanos e a gente que também é latino-americano, né? Mas tem a América Latina toda assim, influenciando aqui o Brasil, né? E o caso mais claro, como eu falei, a música sertaneja é muito influenciada, né? Tem muita coisa ali no Rio Grande do Sul também, que é muito influenciada. Olha ali os gaúchos também, ali perto do Uruguai. Tem muita coisa sensacional que dá para a gente tirar dessa sua colocação aqui. Muito bom, Dilvega. Eu acho que você me deu um vídeo, hein? Vai dar trabalhinho fazer o roteiro, mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Vou trazer para vocês, tá bom? Fica aí a promessa, aí vocês me cobrem. O Vinícius Maia, roteirista. Olha, é roteirista, hein? Isso aí é interessante. Eu precisar de um roteiro aí, vou te chamar você, Vinícius Maia. Ele pergunta aqui, por que não se encontra entrevistas do Cartola? Por que não se encontra, né? Tem uma ou outra aqui, eu acho que tem um programa, o Ensaio, né? Que era o especial MPB lá, que desencadeou no programa Ensaio. Se eu não me engano, tem até aqui no YouTube, mas se você não tiver, você encontra DVD disso. Entrevistas, tem aquele programa também da TV Cultura, né? O Vox Populi, que você tem ali. Eu não sei se tem um programa completo aqui no YouTube, mas o Vox Populi e o Cartola também fez uma entrevista gigantesca por lá, que era aquele programa que tinha uma pessoa na telona, né? Uma pessoa de rua mesmo, assim, eles iam na rua, pediam pra pessoa fazer uma pergunta pro artista e o artista respondia, né? Inclusive, é desse programa que tem a máxima do Caetano lá. Como você é burro, cara, tal, né? É nesse programa aí, Vox Populi. Então, o Cartola participou desse programa e, de fato, ele tem poucas entrevistas por alguns fatores. Primeiro que o Brasil não tinha tanto esse apreço, né? Por registros, né? A gente mal tem ideia do que vai ser historicamente aquilo. Então, talvez, tirando a TV Cultura ali, poucas emissoras se interessaram em fazer grandes entrevistas com o Cartola, né? O que é uma pena. E pelo fato também do Cartola só ter tido sucesso mais velho. Eu fiz aqui, recentemente, a história do primeiro disco e o disco já tinha mais de 60 anos, né? Quando ele gravou o primeiro, né? Então, antes ele era ali um compositor da Mangueira e depois rompeu com a Mangueira, ficou meio sumido. Ele tem uma história meio caótica, o que impediu que ele tivesse uma longevidade como figura pública, digamos assim. Então, tem poucas entrevistas dele por conta dessas duas coisas. Mas você acha uma ou outra e o Cartola tem pouco material pra gente explorar, mas são materiais riquíssimos. Eu acho que vale a pena. Mas é uma pena, de fato, que tem até um pouco. A gente queria mais Cartola. Não é possível Cartola no Jô Soares. O Cartola, sabe? Num programa de entrevista com o Pessona. É sensacional, né? Mas esse Vox Populi vale a pena. Se você não viu, deve ter visto, né? Se você está se lamentando aí, é porque tentou achar várias entrevistas, né? O José Tadeu Castro perguntou aqui, ó. As plataformas de streaming na música representam o ressuscitar das gravadoras e a exploração dos artistas? Ou é apenas um último suspiro daquele modelo? Meu Deus. José Tadeu Castro, está vindo um vídeo sobre streaming, tá? Eu estou preparando material, né? Um roteiro sobre o streaming, o que muda, o que não muda. De fato, o mercado musical se mantém, né? Então a exploração ainda existe. É uma exploração muito maior porque o mercado explora o Spotify. Olha que loucura, né? A gente acha que o Spotify é o grande vilão. A indústria, né? As gravadoras exploram o Spotify. E o Spotify explora o artista. Porque o artista ganha muito, muito pouco. Teve recentemente uma entrevista do Ivan Lins lá para o Marcelo Tais. Ele falou que ele ganha pouquíssimo de rótico. É um absurdo o que o artista ganha tão pouquinho nesses streamings aí, né? Esse que toca uma música sua, você ganha quanto? Zero vírgula, zero, 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 alguma... É, dois... Literalmente? Literalmente. Não, literalmente. Tem que tocar quantas vezes para você ganhar um real? Para ganhar um real, eu acho que eu tenho que tocar pelo menos umas 20 mil vezes no mês. 20 mil vezes um real? No mês. Então, assim, ele é um modelo... Ele é muito louco. Porque os streamings têm muita coisa para falar sobre stream, né? Ele, de uma certa forma, democratizou. Então, você consegue publicar o seu álbum, né? Ou o seu single, ou o seu EP. Você consegue publicar. As pessoas vão ter acesso. Não é mais a coisa do disco. Você gravar um disco demorava. Demorava não. Gastava muita grana, né? Você precisava ou ter a gravadora do seu lado. Ou então, você, do modelo independente, você quase não conseguia fazer. Existe esse lado também, mas existe um lado que está sendo pouco falado, que a indústria ainda está com controle do negócio, né? Então, você, artista independente, vai conseguir publicar o seu trabalho, mas nunca vai bater de frente com ninguém que tem gravadora, com ninguém que tem esses meios ainda. Eles têm todo o meio de marketing, eles têm todo o meio de publicidade, eles têm toda a maquinária ainda na mão deles. Mas tem essa falsa sensação de que democratizou, todo mundo tem a mesma chance, mas não tem. Você só tem chance de lançar. Você consegue lançar, fazer um trabalho. O artista independente consegue fazer o seu público, mas ainda está na mão das gravadoras. Talvez, é futurologia, né? Talvez seja o último suspiro desse negócio, né? Mas não dá para ter certeza disso. A Ruth Lopes, né? Perguntou, se eu não me engano, perguntou no outro também, né? Me corrija se eu estiver errado. Você já falou dos gênios Michael Sullivan e Paulo Massadas? Nunca fiz um vídeo sobre os dois, né? Geralmente, eles são citados ali em meio de outros temas, né? Mas talvez vale fazer, sim, um vídeo sobre essa dupla. Eu acho que tem um vídeo que eu fiz sobre duplas que deram muito certo, né? Vinícius e Toquinho, Rita Lee e Roberto de Carvalho, Erasmo e Roberto. E eu botei lá Paulo Massadas e o Michael Sullivan como uma dessas duplas. Esse é um dos vídeos que eu lembro que eu cito os dois. Rubens Clemente pergunta Minha curiosidade é porque tem músicos compositores que na sua juventude compunham músicas maravilhosas e quando fica velho não faz nada que preste, né? Acho que está falando que por que músicos eram tão bons quando jovens e ficam velhos já não lançam músicas boas. Eu entendi assim, Rubens. Visto que à medida que envelhecemos nos tornamos mais inteligentes. Eu falo de músicos que ainda compõem, não esses que vivem de sucesso do passado. Você está falando assim, por exemplo, que os músicos antigos que fazem novos álbuns e tudo, eles pioram? Eu acho que ficou mais ou menos uma coisa assim. Primeiro que eu tendo a não concordar, Rubens, com a sua colocação. Eu acho que discos bons, a artista continua fazendo, tem discos bons no passado e tem discos bons recentemente, né? Eu sou muito fã do Tom Zé, né? E o Tom Zé, recentemente, há cerca de um ano e pouco, ele fez o disco Língua Brasileira. Eu fiz uma resenha aqui no canal e Língua Brasileira é simplesmente um dos melhores discos dele. E ele está velhinho, ele continua fazendo muito bem, né? Para mim o Língua Brasileira é um disco tão bom quanto Estudando Samba, quanto Todos os Olhos, né? Quanto Se o Caso é Chorar. Então, assim, depende muito de que... Eu não sei que mágoa que você está carregando aí, de quem que você está falando exatamente, né? Nenhum nome foi citado, mas os músicos, quando velhos, eles continuam bons, muito deles. É porque, na verdade, o lance de ter a indústria ao seu lado, de ter a mídia, já passou, né? O último disco do Zé Ramalho não teve, assim, a divulgação incrível que teve os primeiros. Porque nos primeiros ele tinha lá a gravadora ao lado dele, né? O Alceu Valência já não tem a divulgação que tinha os primeiros. Então, fica parecendo que eles não fazem nada, mas continuam fazendo coisas muito boas. Então, assim, eu tendo a não concordar com a sua colocação. Mas se você botar aqui nos comentários, aqui embaixo, de quem exatamente você está falando, por que que você tem essa impressão, eu acho que fica mais fácil da gente ficar tangenciando menos, sabe? Ficar pisando menos em ovos, sem saber exatamente qual é o exemplo que você está tomando como norte para ter essas colocações. Olha, está escrito assim, né? Então, eu não sei, não consigo. Qual é o melhor artista popular brasileiro da atualidade? Não, não. Esse é o tipo de pergunta que eu não consigo responder, né? Praticamente impossível, né? Eu não gosto de fugir de perguntas, não gosto de ficar sem citar nomes, mas eu não vou dizer que é o melhor da atualidade, sabe? Mas eu vou dizer um artista muito bom da atualidade, pode ser? Pode. Porque melhor é muito complicado. Juscelino Filho. O cara é foda, patroa. Brincadeira. Eu vou citar o Amaro Freitas, sabe, cara? Que tem alguns discos já lançados e são discos todos muito bons. Um pianista, instrumental, ele faz um trabalho incrível. Vão lá ouvir, já falei dele aqui no canal, Amaro Freitas. Esse é o cara, tá bom? Qual compositor é mais complexo que Tom Zé ou Rogério Skylab? O Tiago Freitas pergunta aqui. E ainda dá umas risadinhas. Valigna, né? Tom Zé e Rogério Skylab. Eu gostaria, na verdade, de comparar os dois, mas assim, em termos de complexidade, existem muitos parâmetros que a gente pode tomar como critério, né? Então fica muito difícil saber do que você tá falando. Letra, da música em si, do instrumental, da harmonia, da melodia, de tudo junto, do conceito. Então tem muita coisa que a gente pode pensar aí. Eu diria que musicalmente o Hermeto Pascual é bem complexo, né? Ele tem uma coisa ali diferente. O Damião Experiência, né? Um cara que, inclusive, é uma das referências aí do Rogério Skylab. E se você for pensar em termos de complexidade, eu acho o Damião Experiência um pouco mais complexo, digamos assim. E entre os dois aqui, fazendo uma pergunta dentro da sua pergunta, o Rogério Skylab e o Tom Zé, eles são considerados complexos porque talvez eles são meio diferentes, né? Meio fora do que a gente tem habitualmente aí no mercado, né? Embora o Tom Zé eu não ache tão fora, o Rogério Skylab eu já acho bem fora mesmo, assim, o tipo de abordagem que ele faz e tudo. Mas eu acho o Tom Zé um pouco mais elaborado, né? Então o Tom Zé seria um pouco mais complexo. Os dois gostam muito de conceito. O que é o conceito? São álbuns que falam de determinado tema, né? Então você vê a última, a trilogia do Cu. O Rogério Skylab fez a trilogia do Cu lá. Então o Cu era o tema central ali, ele fazia o Cu de uma forma filosófica e tudo, né? Uma safadez oculta! E ele gosta muito de contrastes, né? Por exemplo, isso é um contraste. Você fazer uma filosofia baseada no Cu é uma ideia de ambiguidade, né? De contrastes, né? Ele faz música de serial killers detonando uma pessoa, mas numa canção de Niná, entende? Então ele gosta desses contrastes. Já o Tom Zé, ele elabora muito mais. Se você for ver ali os discos que ele tem, se você comprar os discos é até melhor, porque ele vem no encarte todo o conceito, tudo que ele pensou ali. Então é bem legal. Estudando a Bossa, a história da Bossa Nova, estudando o samba, a história do samba, estudando o pagode, que aí ele fala sobre a segregação da mulher, né? O Tropicália Lixo Lógico, que ele faz o conceito da Tropicália como uma espécie de um lixo cerebral que se bateu e veio pra frente e mostrou pra todo mundo. Então você percebe? Esse próprio disco que eu falei da língua brasileira, ele falando sobre a língua, ele traz especialistas pra fundamentar melhor o conceito dele. Então ele é um cara, assim, digamos que a música dele em si, eu não acho a música dele estranha, como muita gente pensa que é e tal, mas eu acho o conceito dele bem mais rígido, né? Um trabalho mais rígido, por isso eu acho ele um pouquinho mais complexo, tá bom? É isso aí, amigos! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Deixe perguntas para o próximo, respondendo perguntas que a gente tá aqui esperando vocês e considere ser membro do canal. Não tem hashtag nesse vídeo, né? Pra você deixar nos comentários, porque os comentários é pra você deixar a sua pergunta. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri